Porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a disputa presidencial. Uma pesquisa de intenções de votos hoje, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte, a CNT, aponta isso. Os dados foram coletados entre os dias 1º e 3 de julho, por meio de 2.002 entrevistas presenciais em 137 municípios de 25 estados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança. Em junho, a pesquisa feita pelo Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria, o IPEC, criado por ex-profissionais do Ibope, mostra Lula com 49% e Bolsonaro com 23%. Vamos discutir então essa pesquina, vamos dar uma olhadinha. Essa pesquisa que a produção está me informando é a pesquisa de hoje, exatamente. A que eu acabei de falar aqui da CNT, 41,3% Lula, 26,6% Bolsonaro. Aparece aqui também Ciro Gomes com 5,9% e o Dória com 2,1%. Agora, essas pesquisas nós já vimos resultados diferentes, se eu não estou enganado, a própria pesquisa da XP e PESP mostra um resultado um pouco diferente. Bolsonaro um pouco mais à frente, Lula com menos. Como é que vocês enxergam essa questão das pesquisas? Serrão, você começa essa. Todas essas enquetes agora são induzidas para produzir efeito na opinião pública para uma crença eleitoral. São absolutamente inconfiáveis nesse momento. O presidiário e ex-presidiário Lula, ele deveria ser impedido de concorrer à presidência da República. Só vai por um casuísmo do STF que pode ser revisto. A Procuradoria-Geral da República já recorreu da decisão do ministro Gilmar Mendes, absurda, equivocadíssima, que considerou todos os processos da 13ª Vara Criminal de Curitiba suspeitos. No caso, considerar o Sérgio Moro suspeito, ok, eles bateram no Sérgio Moro. Só que o caso do processo do Sítio de Atibaia e também do Instituto Lula foram julgados pela juíza Gabriela Hart. E, ao que consta, essa magistrada não foi considerada suspeita de nada até agora. Então, os processos em que ela condenou e foram confirmados na outra instância, pelo STJ e pelo Tribunal Regional da Quarta Região, estão valendo. Então, Lula continua inelegível na prática. Mas, no casuísmo do Supremo, não. Então, é preciso aguardar mais um pouquinho para saber se Lula realmente poderá ser o candidato à presidência da República em 2022. Lógico que essa é uma armação do establishment momentânea que não quer. O establishment não quer nem Lula nem Bolsonaro, mas, até o momento, não conseguiu inventar a tal terceira vida. Muito bem. Agora, o caso da pesquisa IPESP, que eu relatei aqui para vocês agora há pouco. Eu dei uma olhada de maneira mais apurada. Foi uma pesquisa realizada, inclusive, aqui no Estado de São Paulo, que mostra um resultado um pouco diferente no Estado. Lula, 30%, Jair Bolsonaro, 29%, Ciro Gomes, 7%, João Dória, 7%, Mandetta, 6%, Nulo e Branco, 16% e não sabe, 4%. Lembrando que, aqui no Estado de São Paulo, nós temos a liderança de Geraldo Alckmin, em seguida de Fernando Haddad e Guilherme Boulos para o governo de São Paulo. Falando de eleição aqui em São Paulo, essa eleição é muito importante também, não é não, Constantino? Não, sem dúvida que é, né? Mas, hoje está muito cedo para isso, é uma fotografia e essas pesquisas são muito questionáveis, né? Seja por metodologia, seja por não ter muita credibilidade, do ponto de vista até ético, alguns desses institutos, né? E muitos desconfiam com alguma razão de que eles são parte aí de uma tentativa de impor uma narrativa, influenciar a eleição, né? Ou até mesmo, no limite, algum tipo de golpe. Precisa ter esse tipo de resultado, né? Para ter algum tipo de golpe, se, por ventura, isso acontecer. Daí a necessidade de um voto auditável, que é um tema que a gente já tratou aqui várias vezes. Basta olhar para o passado, Paulo, para a gente ver, né? Como esses institutos erram, mas não erram do ponto de vista estatístico, que seria randômico, aleatório. E o erro para cima e para baixo, em relação ao espectro político-ideológico, iria se anular. Eles erram sempre com viés, sempre inflando o número da esquerda, né? Então, manchete. Lula lidera isolado com 37%. Mostra nova pesquisa CNT. Isso era agosto de 2018. Agosto de 2018, né? A pesquisa oficial deles para presidente, em março do mesmo ano, 2018, dava 32% para Lula e 17% para Jair Bolsonaro. Então, assim, de novo, a gente olha para trás e lembra que não é para levar tão a sério essas pesquisas. Eu acho que nem a esquerda leva. Não é à toa que, se ela levasse a sério, ela estaria muito mais tranquila, não é o que a gente vê. A gente vê eles que nem biruta depois de gasolina, né? Saindo de cloroquina para gabinete paralelo, para rachadinha, voltando para gabinete, indo para vacina, não quer vacina, depois quer demais uma vacina. Quer dizer, estão perdidos em busca de uma narrativa, né? E um tanto desesperados, a ponto de resgatar Renan Calheiros das profundezas do pântano como alguém sério, né? Colocando lá um monte de impostor para falar de ciência como se fosse a voz da ciência, porque precisam, a qualquer custo, desgastar o governo, porque não estão tranquilos. Então, uma pesquisa dessas que mostra quase 40 e tantos, 50% para o Lula e 20, metade quase, né, para o Bolsonaro, era para a esquerda estar indo para a praia, relaxar, falar, já ganhamos. A gente sabe que eles não estão tranquilos porque eles não confiam nesses números, né? Assim como nós também não confiamos, né? Então, é tudo isso aí uma tentativa de, de alguma forma, manipular a própria eleição ou criar uma narrativa para, se houver algum tipo de golpe nas urnas, né? Isso depois se justificar com base em pesquisas que são claramente fajutas. Amanda, você confia nesses números? Confio até para ajudar o meu colega Constantino. Ele falou de uma pesquisa da CNT em agosto de 2018. Acabei de buscar aqui, tinha uma pesquisa de setembro de 2018, então um mês mais ou menos antes do primeiro turno da eleição, né? Que no segundo turno elegeu Jair Bolsonaro. Então, essa pesquisa da CNT de setembro de 2018 já trazia Bolsonaro na frente com 28,2% das intenções de voto, Fernando Haddad com 17,6%, Ciro com 10,8%, Geraldo Alckmin com 6,1%. Não deve ter sido muito longe do que realmente foi o resultado do primeiro turno. Agora, voltando para essa pesquisa da CNT de agora, que mostra o Lula em clara vantagem, né? Com 27, não, mais 41,3% e uma avaliação do governo muito ruim, que também queria puxar para esse lado, que é uma avaliação de ruim, péssimo, de 48,2%. Todos os institutos de pesquisa mostram a desaprovação do governo na casa dos 50%. Então, é o pior momento do presidente Bolsonaro. Inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou isso há pouco mais de um mês, numa entrevista, dizendo que era o melhor momento de Lula e o pior momento de Jair Bolsonaro. O que difere nas pesquisas, Paulo, você até trouxe essa da XP e PESP, é que as pesquisas por telefone têm detectado uma vantagem menor de Lula em relação a Bolsonaro. Então, eles ficam empatados tecnicamente, às vezes, o Lula com uma pequena vantagem numérica. E essas pesquisas feitas de forma presencial, que são o caso do Datafolha e PEC, dessa agora, da CNT, com o Instituto MTA, têm detectado uma vantagem maior. Então, a gente precisa ver aí, nesses tempos de pandemia, se há algum erro nessas pesquisas presenciais ou se, de alguma forma, elas tendem a ficar infladas, mas isso a gente vai saber mais para frente. De qualquer forma, concordo quando o Constantino diz que essas pesquisas são uma fotografia do momento, elas não falam de todo o filme, então a gente vai ter que... E também essas pesquisas trazem outro dado importante, que é o seguinte, a expectativa para os próximos seis meses, e nesse sentido, a expectativa é positiva para o presidente Bolsonaro. Veja só, 41% da população esperam que o emprego vai melhorar, 30% que a renda mensal vai aumentar e 43,6% que a saúde vai melhorar. Então, as duas chaves, os dois calcanhares de Aquiles, hoje, do governo Bolsonaro, são vacinação e emprego. Se essas duas coisas melhorarem, como a população estima, é muito razoável supor que a popularidade do presidente vai melhorar. Então, daí, toda essa relutância, esse cuidado, essa excitação do PT em já comemorar, porque eles sabem que isso é uma fotografia, e uma fotografia do pior momento do governo Bolsonaro. A gente sabe que tem uma recuperação da economia, que isso pode bater daqui a pouco, mais para o final do ano, ano que vem, no bolso do trabalhador, porque é como o Serrão disse no bloco anterior, ainda não chegou ao bolso do trabalhador. O bolso do trabalhador só está sentindo inflação e desemprego. Então, talvez, a partir do final do ano, eles sintam um Bolsa Família mais amplo e mais robusto. O presidente Bolsonaro vai ter uma folga aí no teto de gastos de 25 a 30 bilhões de reais para o ano que vem, que é o ano eleitoral. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Vai poder ampliar o Bolsa Família, aí ele pode fazer mais investimentos em obras que ele quer, ele também quer dar um aumento para o funcionalismo público, algumas categorias estão sem aumento desde 2016, ficaram com congelamento de salário. Obviamente que 30 bilhões não dá para fazer tudo isso, ele vai ter que escolher e governar é fazer escolhas difíceis, mas ele vai conseguir lançar algum pacote de bondades para o seu ano eleitoral e isso deve beneficiá-lo em alguma medida. Muito bem. Bruna Torrai, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, eu volto com o seu comentário. Vamos lá. Estamos de volta aqui no 3 em 1 nesta segunda-feira e antes do intervalo nós estávamos discutindo por aqui a nova pesquisa CNT que mostra o Lula na frente com mais de 40% das intenções de voto. Ficou faltando o comentário da nossa Bruna Torrai. Por favor, Bruna. Olha, na verdade, meus colegas já esgotaram o assunto no que respeito às pesquisas, está muito cedo para ver as pesquisas, ou quanto ao voto do eleitorado brasileiro do Cevolatio, etc. Agora, o que eu vejo de engraçado nessa história é que ela remete à história do Getúlio. O Lula sempre teve um desespero por colar sua imagem na do Getúlio Vargas, sabendo que, ainda que ele tenha sido um político importante na história do Brasil, mas claramente alinhado à esquerda, e uma esquerda sindicalista, ele é apreciado mesmo por pessoas que se creem de direita. Então, há uma confusão em torno do Getúlio. Então, ele é um personagem perfeito. O Getúlio é aquele cara que ele tinha o grande conluio com o grande empresariado, com os monopolistas, e jogava migalha para os pobres. É mais ou menos como o PT trabalhou, sobretudo nos dois primeiros governos Lula. Então, é engraçadíssimo ver o Lula mais uma vez se identificar o Getúlio, fazendo esse movimento de voltar triunfante após uma sofrida passagem pela prisão em nome do povo brasileiro para, novamente, se consagrar como presidente. Vamos ver se isso realmente acontece ou se essas pesquisas são uma maior olhinha que vão virar fumaça nos próximos meses. Você, Constantino? Não, só para trazer a informação para o nosso público do que foi a apuração após o primeiro turno. O Bolsonaro venceu quase no primeiro turno 46,03% dos votos e Fernando Haddad teve 29,28%. Quem acha que isso não é longe do que os institutos diziam, ainda em setembro mesmo, enfim, tem um conceito diferente de erro estatístico. E sobre programas sociais serem sempre tratados como eleitoreiros, pacote de bondade com fins eleitorais quando vem do governo federal, eu acho curioso que não adotam a mesma narrativa para governos estaduais. O João Agrippino Doria está aí com vários pacotes desses em São Paulo, mas a mídia não bate tanto, é uma coisa curiosa. Amanda? Os programas sociais são super legítimos. Se você entendeu como crítica, não foi crítica, não. Eu acho que o Bolsa Família tem que ser turbinado e tem que ser ampliado, sim. O presidente Bolsonaro faz muito bem. Aliás, é uma marca dos governos do PT que, de alguma forma, ele percebeu depois que se apropriar dessa marca, reverte em votos e em popularidade. Tanto é verdade que quando ele lançou mão ali do auxílio emergencial, que, na verdade, foi majorado pelo Congresso, o Paulo Guedes mandou uma proposta de 200 reais, o Congresso chegou a 500 reais e o Bolsonaro, para trucar e ficar com as loas, ampliou para 600 reais. A popularidade dele chegou a 37% de ótimo, bom em agosto, setembro e outubro, foi o melhor ponto, o ápice de popularidade do presidente Bolsonaro. Ele viu que deu certo e vai lançar mão desse instrumento novamente. Exatamente, é bom, porque a classe trabalhadora, principalmente os mais pobres, vão se beneficiar, eles precisam mesmo. É que, normalmente, os bolsonaristas que falam que é assistencialista, apontam para as fraudes do programa Bolsa Família, mas agora estão lançando mão desse instrumento. Eu acho positivo. E aí